O vídeo mostra a água tratada sendo jogada fora. O registro foi feito na estação de tratamento de água da cidade de Caldas Novas. E segundo os próprios funcionários do lugar, que não quiseram gravar a entrevista, isso acontece com frequência na parte da manhã. São cerca de duas horas de desperdício. Eles também explicaram que não falta água, mas sim reservatórios suficientes para armazenar a água, principalmente no período da noite, quando o consumo é menor. O vídeo que a gente viu foi gravado bem aqui, neste local, na estação de tratamento de água. Aqui, onde acontece o último processo, onde a água tratada vai para os setores. Só que como o consumo à noite costuma ser baixo, essa água acaba sendo desperdiçada, sai por aquela tubulação e vai direto para um rimeirão aqui próximo. O Leonardo vem acompanhando essa história, né, Leonardo? Há quanto tempo isso acontece e por que isso acontece? Na verdade, a gente recebeu essa denúncia mais ou menos uns 60 dias. Eu creio que tinha mais tempo aí, mas na verdade nós descobrimos agora e isso é a falta de administração. Essa que é a verdade. Então, eu estou fazendo, como vereador aqui na cidade de Caldas, estou fazendo um trabalho em relação à nossa água, que qualidade, como que funciona, o que o nosso departamento de água e esgoto está fazendo, os projetos. Estou levantando tudo isso e nessa minha caminhada eu descobri, lamentavelmente, desperdiçando a água tratada para o nosso povo. O tratamento da água tem um custo. Nesses tanques, ela recebe produtos e passa por várias etapas. Ou seja, se depois de tratada, ela está literalmente indo para o ralo sem uso, é dinheiro desperdiçado. Dinheiro do povo. O rio Pirapitinga tem muita água. A doutora, a segunda doutora, falta poucos metros para terminar. É que a corrupção do nosso país é muito grande, aqui na nossa cidade também é muito grande. Até então, parou a obra. Enfim, a população quer saber. Eu estou levantando tudo isso, mas vamos responder à população por que falta água na cidade de Caldas Novas. O problema é que faltam na estação de tratamento ou nos setores reservatórios como esse. Segundo o vereador, esse aí do Jardim Serrano, pronto há dois anos, não está funcionando. Isso é um desperdício do nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro está aí jogado, aí muita gente precisando de água, com falta de água. E vem acontecendo isso aí, né? Isso aí foi, acho que, uma lavagem de dinheiro que a prefeitura faz. Pegou 600 mil para fazer um trenzinho desse aí e ainda não põe para funcionar. Técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Ademai, também afirmaram que a cidade hoje vive um rodízio, ou seja, alguns setores ficam sem abastecimento em determinadas horas do dia. Eu, inclusive, não tenho vergonha de falar, não. Eu já dormi três, quatro noites sem tomar banho. Inclusive, eu saí de casa, vou lá na pera, no banheiro dos feirantes lá, buscar água para mim tomar banho. Falta mais água, assim, quando a cidade está cheia. E, além disso, eu contei mais final do ano, que a chuva falta, né? Mas, isso aqui eu não sei se funciona, coisa que aí não tem contato. No setor Portal das Águas Quentes 2, os moradores reclamam também da qualidade da água. Isso quando ela chega nas casas. Porque a água está enlamada, é isso. Quando a água vem, a água vem suja também. Quando começa a correr água, se não tem água, quando ela vem, ela já vem suja. Inclusive, a senhora estava contando que a nora da senhora teve que ativar a cisterna, que já estava parada. A cisterna é para poder tirar a água limpa, para poder usar, até para fazer comida. Ela teve que comprar água. E aqui no Portal das Águas Quentes 2, olha só, o seu Mauro fez questão de trazer uma jarra com água para a gente. Na imagem, não sei se vocês de casa vão conseguir perceber, mas é uma água que ela está suja. Tem até uns pedacinhos de terra ali, né? De alguma coisa. É sempre assim? Sempre assim. É tirado, você quer tirar da torneira da rua mesmo. Não é água da caixa, não. Isso aqui é da rua. É sempre assim, principalmente no final da tarde, a água fica mais escura, porque aí parece que a caixa vai enchendo, mistura a água, ela desenvolve e fica mais vermelha. Como que faz para fazer comida, lavar uma roupa? A gente usa só a água da cisterna mesmo, que a água de rua a gente não usa para a caixa, não. Independente de qual seja o problema, falta de reservatório, de manutenção ou de competência, o que os moradores querem é a solução. A população, eles querem a solução, eles não querem ficar falando mal de A e nem B. É terrível, né? Você tem que morar numa cidade que tem, eles falam que tem água tratada, né? E não tem, né? Porque isso não é água tratada. Então, eu acho que tinha que melhorar, né?